Autoriza o árbitro, a saída é do Santos do Peixe na Amazônia, vamos juntos, quartas de final da Copa Verde, é o jogo de volta. A resposta é do Remo, Jaquinha já dispara, Jaquinha faz o lançamento, lançamentaço, condição legal do Gabriel Lima, botou na frente, pintou, salva Axel! Lançamento é para o Fabinho, por cima, gol! É do Santos do Amapá, Fabinho! No lançamento ele vê a saída do André Luiz, dá um leve toque, um leve desvio, ganhando do Henrique na corrida e abrindo o placar em Macapá. Autoriza o árbitro, saída do Clube do Remo, segundo tempo do Estádio Zerão em Macapá. E o Fabinho se manda lá do outro lado, bola do meio para o Rafinha, ele não alcança, Luciano vê de trás, passa pelo Henrique para fazer! André Luiz salva! Olhou para a área, está pensando no que vai fazer, cruzamento, olha o desvio, pega no pé da trave! Era a chance do empate do Remo, o Gabriel Lima cabeceia, o Lansky levanta de novo o torcedor azulino. Minha nossa, Gabriel Lima para fazer, passa direito e não entra! O que que fez o Axel? Me explica! Autorizou! Cobrança de pé direito, Axel pega! Mas o árbitro, pressão minha ou ele apitou? Depois da cobrança, quando o jogador do Remo estava partindo para a cobrança. Pressão, não é convicção. Então, eu pensei que ele tinha mandado voltar a cobrança, Catrilli. Na hora deu para perceber, Jorge, claramente que ele apitou depois da cobrança. Toma, que loucura, hein? Minha mãe! Se essa bola entra... A confusão que ia dar. E agora tem uma confusão lá dentro da área, tem um bate-boca rolando ali, o Henrique está ali, tem um bolo de jogadores do Remo. Seguindo o Axel, botou na rua! Parece que sim, Jorge. Vou confirmar aqui, mas acho que foi o camisa número 4 do zagueiro Igor João, da equipe do Remo. Vantagem para o Santos. Olha essa bola na frente, o Bandeira deu contra o Sanegal, vai para matar o jogo. O cruzamento é para o Denilson! Gol! 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 E o Peixe da Amazônia vai fazendo história! Denilson faz o segundo! O Remo com a menos, com a expulsão do Igor João. O Bandeira deu condição legal e o Denilson veio livre para escorar, para tirar a Bandeira Luiz. mais uma bola que vem, fechada com veneno, Gabriel Lima, na trave! Remote do Henrique, Henrique não pega a sobra! Na trave, a cabeçada do Gabriel Lima. Sete, sete gols perdidos pelo Gabriel. A cobrança já foi autorizada. O terceiro gol pode sacramentar a classificação. Cobrança de pé esquerdo! Gol! Do Santos! Indescritível! O tamanho do feito do Santos do Avapá é histórico mesmo! Torcedor do Peixe da Amazônia, Sibiliski. Pode Sibiliskiar à vontade. É verdade sim, está acontecendo! 3 a 0, Santos do Avapá em cima de um dos favoritos ao título! É, e o torcedor do Remo vai demorar um pouquinho para digerir isso aí que aconteceu em Macapá, hein? Uma temporada excelente e uma derrota traumática. O Peixe da Amazônia faz história! É para invadir o campo, é para comemorar mesmo! Incrível o feito do Santos! É semifinalista da Copa Verde! O Amapá vai longe nessa Copa Verde!